Comissão A, Nebetrata, Assuntos, Justiça e Parlamento Nacional Aprova, Alteração, Lei, Comissão Anticorrupção E Redação Final, Rodi em Vida, Bamesa, Parlamento Nacional No Nebel Ratoba, Presidente, República Rodi Promulga Aprovação da Redação Final de Irua e da Magisteração da Beita Aprova, Alteração, Lei, Comissão Anticorrupção Aprova, Alteração, Lei, Comissão Anticorrupção Aprovação da Redação Final de Irua e da Magisteração da Beita Aprova, MilDY放gger,uição A.パ Da Grande Farição FEh Aprovação da Beita Aprovação da Beita Aprovação da Beira Obrigado.